Meus amigos, presenciamos a primeira lapada, lapada, do campeonato pernambucano galetão. O esporte de Mariano Sosso levou um baile do retrô em plena Arena Pernambuco, com a maioria grandiosa aí da torcida do Esporte Clube do Recife. Vamos analisar o jogo, analisar a escalação e contar pra você. É agora, no começo do campeonato, o que é que está errado no Esporte Clube do Recife. 4x2, uma vitória soberba da Fênix, que deixou o Leão sem a juba. Senta, prepara o relaxante, que eu volto já aqui no canal WA Repórter 100. Alô, meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui do nosso canal WA Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo dia, viu? Muito conteúdo, muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro. Eita que vamos falar da goleada sofrida pelo Esporte Clube do Recife, de Mariano Sosso, 4x2, botando pra lascar no esporte. E a galera, com os elogios de sempre, burro, burro, burro. Será que ele é burro? Bom, vamos comentar todos esses detalhes a partir de agora no canal WA Repórter 100. Ah, minha gente, Retro 4, Esporte 2, precisa nem falar, né? Ninguém acertou a promoção do Pix de 100 reais da Ralf Baterias. Faz isso aqui pra gente começar o tirinete. Deixa o like. Quem não é inscrito é nosso convidado pra se inscrever no canal. E aperte o sininho pra receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix que você pode ajudar o canal, ajudar o repórter e incentivar o nosso trabalho. Deixa eu aqui agradecer dois Pix que recebemos, porque quem ajuda, quem incentiva o nosso trabalho, a gente coloca o nome na tela e faz um agradecimento. Primeiro, ao Ivo Laureano Farias, que contribuiu com o nosso canal. Muito obrigado, Ivo. E também, quem contribuiu com o nosso canal agora há pouco, foi o Manuel Melo Silva. Muito obrigado, Manoel. Quem incentiva o nosso trabalho, a gente agradece. E o endereço do Pix, pra quem não tem intimidade com o QR Code, tá aqui na tela. WL Araújo, arroba, hotmail.com Fica aqui, ó, na descrição de todos os nossos vídeos. Colabora agora, pra teu nome aparecer na tela, já no próximo vídeo, que tá rolando a bola nesse exato momento pelo Campeonato Pernambucano, enquanto estamos gravando esse vídeo da derrota do Esporte Clube do Recife. Bom, gente. Deixa eu colocar logo pra vocês, o tirinete da minha nota de Retro 4, Esporte 2, na Arena Pernambuco. Assim eu vi o jogo. Na tela. Esporte 2, Retro 4, gols de Luizinho 2, Radisley, Fernandinho, Arthur Caíque e Filipinho. Foi um jogo nota 7, meus amigos. Nota 7! Um jogo nota 7. Matei uma mosca aqui agorinha. É... Porque foi nota certo, Hélio. Seis gols e o Retro jogou um bolão. Se o Esporte não jogou, o problema é do Esporte. Arbitragem nota 5. Árbitro FIFA. Melhor do... Um dos três melhores do Brasil. Meus amigos... Olha, não interferiu em momento algum no resultado. Agora, vai apitar falta errada assim? Lá na Moribeca. Meu amigo. Errou falta. Deu cartão quando nem foi falta. Olha, foi um... Um festival de troca-troca do árbitro da partida. É... O nosso pernambucano aí, FIFA. Nota 5. 5 com boa vontade, viu? Com boa vontade. Vamos lá. Melhor Luizinho. Fez dois gols. O pior. Mariano Sosso. Seja bem-vindo, Mariano Sosso. Já levou nome de burro, né? É o galetão. Tem boquinha não. É pau, meu amigo. É pau. Daqui a pouco eu falo de você, Sosso. Público de 8.897. Renda de 130.900 reais. Os primeiros fumos que o esporte está levando já com pouca gente na Arena Pernambuco. Bom, vamos analisar aqui a escalação do esporte. Ou vamos falar logo do jogo? Vamos falar logo do jogo, gente. O esporte contra o Petrolina. E eu sou muito direto. Ah, mas é muito cedo. Eu analiso o momento. E o momento, quando eu vejo que está errado, eu falo. Eis a minha diferença para quem... Vamos esperar 10 jogos. Com 15 rodadas ou 13 de antecedência, eu avisei. Se não tirar Enderson Moreira, não sobe. O presidente não tirou e não subiu. É simples, é simples. Então é o seguinte. O esporte jogou com 3 zagueiros contra o... Não, porque o Mariano Sosso, o esquema dele é com 3 zagueiros. Já vi que ia dar M. Porque ele não conhece o Campeonato Pernambucano. O Campeonato Pernambucano é Campeonato Brasileiro, não, seu Sosso. O cara jogar com 3 zagueiros contra o Petrolina, só se tiver bicado. Um brasileiro treinando o esporte. Mas o argentino não conhece, né? Não conhece. O que é que ele quis? Vou fechar logo a cozinha pra sentir o time. Quando ele tirou um zagueiro contra o Petrolina, ganhou de 1x0. O esporte não jogou nada contra o Petrolina. Ok? Beleza. Aí sai a escalação de hoje. Ele trocou logo o goleiro. Isso não é comum, minha gente. Quando se troca um goleiro, tem que saber o motivo. Porque tá doente, deu dor de barriga. Porque não é pelada, não. O goleiro precisa de ritmo. O último jogo, melhor em campo. Não jogou hoje porque o técnico trocou o goleiro. Ah, eu ouvi dizer que ele disse não, mas eu gosto de revezar o time. Ô, Sosso! Não verás o galo. Não verás o galo, Sosso. Porque com esse negócio de mudar time toda hora, tu vai perder teu emprego. Aliás, tua mala já foi desarrumada porque vai arrumar de novo. Aí, três zagueiros, o time do esporte lento contra o Retro, que já é um time entrosadinho. O esporte começou com aquele jogo safado de toque de lado. Três zagueiros tocando bola. Pá, 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 pá. Posse de bola, o Retro foi lá uma beliscadinha. Um chute pra fora. Aí, o esporte, um chute pra fora também. E a gente vendo que tava errado. Pouca gente no meio campo. Pouca gente na frente. Esse Felipe. Deixa eu ver se... O Felipe. Felipe, camisa 94 do esporte. Quando eu analiso o futebol, gente. Eu olho lá atrás também. Esse Felipe não jogou nada na Série B. Um jogo só que ele fez a diferença na ilha. Do meio pra frente. Volante que não marca. Sai do time. Não marca ninguém. E aí, só foi o que deu na cabeça. Rosales. Já já eu falo de tudo, viu, Rosales. Titulado a seleção da Venezuela. 1A Avenida. Primeiro gol. Pimba. 1x0. Filipinho cruzou. Que Filipinho é bom na frente. Não marca ninguém. O Rosales nem é bom na frente, nem é bom atrás. Ou seja, o esporte entrou aleijado nas laterais do campo com 3 zagueiros. Esse Alisson Cassiano, minha gente. Nunca me enganou. Desde o ano passado. Fraco. Fraco. Mas entrou com 3 zagueiros. Esporte empata com Arthur Kaique de cabeça. E aí, começou a festa do retrô. 2x1. Luizinho. 3 zagueiros o esporte. O cara cabeceou sozinho. Fez 1x0 sozinho. 3x1. 10 jogadores dentro da área. 3x1 retrô. 4x1 retrô com o Fernandinho deitando e rolando. E no segundo tempo, vou usar um termo aqui chulo do nordestino. Na cagada, Filipinho chutou. A bola bateu. Parecia pimbolim. Pum, 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 pum. Gol do esporte. E só. Agora, o esporte ganhou o segundo tempo de 1x0. Tirou o zagueiro no intervalo e o esporte jogou como um time que tem que ser jogado. Um time que joga se impondo pra frente. Porque, minha gente, o erro começou contra o Petrolina. Não foi agora, não. Você jogar com 3 zagueiros contra o Esporte Clube do Recife. Jogar contra o Petrolina em Recife com 3 zagueiros. O cara tem que estar muito bicado, o treinador, pra poder fazer um negócio desse. Ninguém faz. Mas o argentino fez porque não conhece. Alguém tinha que ter chegado no vidro dele, ô Sosso. Campeonato Pernambucano. Se tu botar 3 zagueiros contra o Petrolina e tu empatar, tu cai. Essa é a realidade, meu amigo. Aí entra com 3 zagueiros, levou 4. Com 3 zagueiros, levou 4. O time do esporte ficou lento. Pouca gente na frente. E desestabilizado. E outra coisa. Vou comentar agora individualmente. Não vou logo mostrar os gols pra comentar individualmente esse time do esporte. Na tela. Boa bola do corredor pro Edson Lucas. Parte com o espaço Edson Lucas. Vem no mano a mano, pode rolar pra trás. Escapou, olha o gol saindo! Luizinho! Gol! É da Verne! Comel Jean, Comel Romulo, Fernandinho. Enfim. Fernandinho, levantamento pro segundo pau. Arturo Caique! Goal! Dois! Boa da logiva pro lado, Edson Lucas. O cara, marcação do Fabio Matheus. Levantamento segundo pau. Tiago Couto não saiu. Luizinho! Goal! Goal! Do Retro! Vem-se embora, Fernandinho. Olha o Retro chegando. Passou por um, passou por dois. Tentou passar por terceiro. Vem-se embora o Retro, a batida! Goal! É do Retro! Goal! O Retro vem botando o esporte na roda. Olha o Retro chegando pra pintar o quarto! Golato! Golato! Goal! Do Retro! Fernandinho! Camisa número 10 do Martilheiro do Retro do Campeonato. Anota o seu terceiro gol. E que gola! Alan Ruiz faz o corte. Bola na direita. Pra quem bate pro gol, Felipe. Com o desvio! Goal! Pronto, aí os gols de Esporte 2 e Retro 4 na Arena Pernambuco. Deixa eu chamar a Vientinha pra gente fazer uma análise individual. Deixa o like. Quem não é inscrito é nosso convidado. Se inscreva no canal. Aperte o sininho pra receber as notificações. Olha gente, colabora aqui no Pix. Qualquer valor será muito bem-vindo. Você incentiva o nosso trabalho. O endereço do Pix tá aqui embaixo. É WEL Araújo. Arroba Hotmail.com. Está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Vamos analisar individualmente. Tiago Couto. Mesmo com a crítica, eu sou justo. Mesmo não... Eu não trocaria o goleiro. Mas pra mim ele não falhou em nenhum gol dos quatro. Não falhou em nenhum. Roberto Rossales. Primeiro... Primeiro... Já, já. Primeiro ônibus pro Tipe. Manda embora. É fraco. Não marca ninguém. Não ataca ninguém. É muito fraco. Muito fraco. O Roberto Rosales. Filipinho. Do meio pra frente. Do meio pra trás não marca. Aí... Rafael Thierry. Castanho e Alisson Cassiando. Mais perdidos. Do que barato em galinheiro. E... O meio campo. Felipe não marca ninguém. Horrível. Sem marcar ninguém. Fábio Matheus. Perdido no setor de meio campo. O Arthur Caíque. Com o Zé Roberto e Romarinho. Ilhados lá na frente. E o técnico do esporte. Com cara de insosso. Vendo o time levar um... Dois... Três... Quatro... Pra mudar no intervalo. E quase leva o quinto. Com a bola na trave no começo do segundo tempo. Então, minha gente... Contra o Santa Cruz é o próximo jogo. Clássico é clássico. Esporte com a folha. Pá, pá, pá. Clássico é clássico. Então, vai jogar com três zagueiros de novo. Parece que eu tô vendo. E... Vai jogar mal. Talvez até ganhe o jogo. Porque individualmente é melhor. O Santa não tem esse entrosamento todo. Mas entra com a pressão gigante. Pra pelo menos jogar bem no clássico contra o Santa Cruz no próximo sábado. Então, é o seguinte. Sabe o que é que o esporte tá precisando agora? De um diretor de futebol, viu? Ou alerta esse treinador. Ou o esporte vai queimar todos os cartuchos no começo do ano. Porque não tem campeonato que queime mais gente do que campeonato pernambucano. Derruba técnico. Queima. Vai queimar esse goleiro. O treinador vai pegar o beco ou não. E vai desestabilizar o clube. Se alguém não avisar ao técnico argentino que não conhece nada do futebol de Pernambuco. Que contra time pequeno não se joga com três zagueiros. No caso do Petrolina. E contra o Retro. É um time trozado. Tem que ter um time do esporte, Clube do Recife. Não com três zagueiros. Um time com meio campo povoado. Essa é a minha opinião sobre a derrota rubro-negra. Deixa eu ler pra vocês aqui. Alguns comentários pra gente encerrar. Ainda tem vídeo. A rodada tá rolando por aí. Deixa eu ver aqui. Central da Ilha. Clássico com carinha de demissão no sábado. O pragmático. Esse treinador come o peixe da Semana Santa. Não tenho certeza. É muito fraco. Acho ele pior que o Florentino. Fred Figueiro, jornalista. Nada contra jogar com três zagueiros. Mas não ter um meia é limitador demais. A bola fica o tempo todo nos pés dos zagueiros. Tudo depende e passa por eles. Na hora que está perdendo, o adversário recua e isso se agrava. Sosso deveria ter desmontado o esquema ainda no primeiro tempo. É o que eu tô falando. Não dá certo três zagueiros. Ricardo Saleitão, não tem início de temporada que justifique um resultado desse num pernambucano. E o Pedro Maranhão, com gritos de burro para o técnico Mariano Sosso. O esporte é goleado pelo Retro na Arena Pernambuco. Eita, meus amigos. Agora, sabe o que acontece? Eu toco a bola para você e você devolve a bola para mim, deixando o teu comentário e a tua opinião sobre Esporte 2 Retro 4. Perguntar não ofende. Insosso, brinca o galo, saúde acima de tudo.